estará trazendo a mensagem da palavra de Deus Glória a Jesus e nós vamos cantar agora o hino de número 200 logo após a irmã Simone estará louvando ao Senhor hino de número 200 vamos cantar louvando a Deus quando um doce amigo é Cristo a que vou a nossa cor e nos manda aquele rebelde nos cuidados ao Senhor falta o coração bonito o rosto mais gostosa isso é porque não levamos o rosto a Deus em oração cuesta estar encarregado cuidados e perdendo a palavra de Jesus é o juro eterno a minha fé que eu não me expor meus amigos te desprezam com a missão e oração e não se é o amor na fé acho que será de meu coração Cristo é verdadeiro amigo tudo amado nos contou quando eu não travei o aconselho O Pado é amor, terra, amor, seu sangue puro Nossa mancha o calabá, os venidos do futuro Podemos alcançar Glória a Jesus Mais uma vez estamos a mais adorar ao Senhor Nós precisamos de oradores O nosso nome foi escrito no livro da passagem A gente que já lá se apaga Amém? Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Amém Faz o Senhor a igreja Porque Jesus é bom E o meu coração transborda de alegria Porque hoje eu vejo tantos rossos abridos Que há muito tempo não víamos E pra nós é motivo de alegria Estamos exaltando o nome do Senhor juntos Jesus está aqui nesse lugar Aleluia E nós iremos adorá-lo Glória a Deus Como a minha netagem acabou de dizer O nosso nome foi escrito no livro da vida Aleluia E foi escrito com uma tinta Que nada pode apagar Glória a Deus O nosso direito de entrar no céu Está já garantido pelo Senhor de Jesus Aleluia Graças a Deus Glória 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 a Deus Que mais poderá separar-me Deste amor que mudou minha vida E ainda que quer não informe O meu nome no livro escreveu Fui estrito com fé na eternidade Fui estrito com o meu criador Esta tinta jamais se abarca É o chave de nosso Senhor Se a vida me dá e estamos ali Desafio que causam demor Eu me lembro do livro da vida O meu nome é escrito como amor Foi estrito com fé na eternidade O escritor foi o meu criador Esta tinta jamais se abarca É o sangue de nosso Senhor E este amor É mais forte que a morte É mais forte também que a dor Na esperança de um vento de um vento Para a rede e para sempre Este amor Foi estrito com fé na eternidade O escritor foi o meu criador Esta tinta jamais se abarca É o sangue de nosso Senhor Aleluia Ah sim, muito bem Nós Ah ok Nós vamos então neste momento Louvar ao Senhor Com mais menino E enquanto isso A gente vai ser Dindo a Deus A finalidade proposta Para o qual nós estamos aqui E adorar ao Senhor Então com Os irmãos que o ministério louvou Vamos toda a congregação Neste momento Cantar Louvando ao Senhor Glória a Jesus